A CIDADE NO BRASIL 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 Amor! Meninos! Meninos! Laura! Música Você não tem que fazer isso, porque... Tem que continuar na posição. Isso aí. E foi quase. E foi gol. A gente tá no empate. Gostaria de voltar a tentar. Empatados. Sentiu a tensão? É divertido. Isso foi terrível. Agora tem a chance de ganhar. E ganhou. Estou orgulhoso. Foi justo. Eu sei perder. O que achou? É divertido. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Se achar essa gravação... Não poste... Em nenhuma mídia. Todo mundo vai chorar. Eu nem sei se você vai chegar a ver isso. Eu nem sei se você ainda tá. Ah, meu Deus. Eu espero que sim. Hoje é o dia 21. Não. É 22. Se não fosse pelo horror existencial de olhar literalmente para o vácuo do espaço, eu diria que estou me sentindo melhor hoje. A infecção já chegou ao fim graças à rabugenta azul ali atrás. Ah, você ia adorar ela. Muito prática. Só um pouquinho sádica. As células de combustível se romperam na batalha, mas revertemos a carga iônica ganhando cerca de 48 horas de tempo de voo. Agora estamos vagando por aí. Milhares de anos-luz da loja de conveniência mais próxima. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. E aí já era. Pepe, eu sei que disse que não teria mais surpresas, mas tenho que dizer que estou torcendo para conseguir sair dessa. Mas parece que... É, você sabe o que parece. Não se sinta mal com isso. Quer dizer, se você chorar por algumas semanas, e aí seguir em frente com uma culpa gigante. Eu vou me deitar por um minuto e descansar meus olhos. Por favor, saiba. Que quando eu apagar será como minhas últimas noites. Eu estou bem. Estou super bem. Vou sonhar com você. Porque é sempre com você. Mas não vai ficar muito por trás, eu nem estou esperando. Amém. 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 Não consegui impedi-lo, nem eu. Olha... Perdi o garoto. Tony e todos nós. E a... Que bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Se passaram 23 dias desde que Thanos veio à Terra. Os governos mundiais estão despedaçados. As partes que ainda funcionam, não. Estão tentando fazer um censo e parece que ele conseguiu. Ele fez exatamente o que disse que ia fazer. Thanos dizimou. 50% de todas as criaturas. Onde ele tá agora? Onde? Ninguém sabe. Ele só abriu um portal e atravessou. O que que houve com ele? Ele tá possesso. Acha que fracassou. Que foi o que aconteceu, mas tá todo mundo no mesmo barco, não tá? É sério. Até esse exato segundo achei que você fosse de pelúcia. Talvez eu seja. Estamos caçando Thanos há três semanas já. Com sensores espaciais e... satélites e até agora nada. Você enfrentou ele. Quem te contou? Não enfrentei. Não. Ele esfregou minha cara com o planeta enquanto o mago da Bleak Street entregou ouro. Foi isso. Não teve luta porque... Ok. Ele é invencível. Ele chegou a te dar dicas ou coordenadas, qualquer coisa. Eu previ isso há alguns anos. Eu tive uma visão, não quis acreditar. Achei que era um sonho. Tony, eu preciso que se concentre. Eu precisei de você. É isso aí, no passado. Isso supera o que você quer. É tarde demais. Sinto muito. Eu preciso... Preciso me barbear. Ah, eu acredito que eu me lembro de dizer a todos aqui... Tony, Tony, Tony. Aos vivos e aos outros que era necessário que existisse uma armadura em volta do mundo. Se lembra?